Bom dia, tudo bem com você? É muito confuso pra mim a palavra celebridade desgosta, pra mim é muito confuso. Não pela pessoa que está ali no palco, na luz, mas por como cristãos conseguem fazer de alguém celebridade. E conseguem enxergar essa pessoa como uma celebridade. E conseguem ter essa pessoa como uma celebridade. Isso é confuso pra mim. Nesse vídeo eu quero ser o mais sincero possível, porque esse é um assunto que tem me mudado há muito tempo. Pelos cancelamentos que existem constantemente na internet. Há um momento que a pessoa é ovacionada, no dia seguinte ela é odiada e cancelada. E pra mim isso é muito frustrante. Eu fico pensando como o mundo lá fora enxerga cristãos que são capazes de tudo na internet. E são capazes das ofensas mais terríveis. Isso pra mim é muito frustrante. Então eu não quero apontar diretamente a considerada celebridade. Mas eu quero apontar a nós. Nós que olhamos pra essas pessoas. Como nosso coração pode ter mais cuidado em relação a isso. Tá bom? Então o negócio é o seguinte. Se nós olharmos pro passado e nós considerarmos os santos da igreja. Vamos transformar essa palavra celebridade. Olha pra você como fica confuso. Imagina uma pessoa, uma celebridade hoje. Que celebridade? E um santo da igreja. Um santo. Um santo eu vou falar uma coisa. Martin Luther King. Ok? Ele é considerado um mártir do século XX. Bonhoeffer é considerado um mártir do século XX. Vamos olhar para os santos modernos. Tá bom? Pessoas que nós olhamos e sabemos e vemos na história como elas foram e se tornaram exemplos. Não só para a igreja, mas também para o mundo daquilo que elas acreditavam. Essas pessoas se tornaram conhecidas por quê? Vale a pergunta. Por quê? Era pelo que elas falavam? Tinha uma influência, sim. O que elas falavam? Era importante? Era ouvida? Sim. Era suas virtudes? Com certeza. Virtudes? Sim, pode ser. Mas é principalmente pelas suas ações. As ações dessas pessoas mostraram quem elas eram. E as suas ações se tornaram motivo de inspiração para muitas outras pessoas. Eu lembro quando eu li a biografia de Martin Luther King, eu terminei chorando, brother. O cara era ameaçado todos os dias, de todos os lados e morreu. Foi assassinado por aquilo que ele gritava. Lutando pelos civil rights moments, lutando pelo seu povo, lutando pela igualdade, lutando contra principados e potestades, até mesmo dentro da igreja, para você ter uma ideia. E ele foi até o fim. E ele morreu por isso. E por isso ele se tornou um exemplo. Só que com o advento da internet, principalmente, o que faz de alguém um exemplo para nós hoje, é o seu número de seguidores. São as suas redes sociais. E o cara, não tem nada contra as redes sociais. Eu uso redes sociais. A questão é o seguinte, nós precisamos de maturidade para entender o que são as redes sociais. Por quê? Você mesmo que posta nas redes sociais, você sabe que você não vai postar um texto que você não gostou. Você escreve mil textos, um texto que você gostou, você vai postar. Você não vai postar uma foto, você não vai postar um dia mal. A rede social não é para isso, entendeu? A rede social não é um lugar de terapia. Você vai lá para o terapeuta, você vai reclamar da vida. Não é. As pessoas postam melhor. Porque é realmente o que você faz naturalmente. Não é rede social, você não quer expor o que há de pior. As pessoas fazem isso. Mas como nós enxergamos a rede social como uma integridade do que a pessoa é, nós nos frustramos quando a rede social aparenta diferente daquilo que nós esperamos. E por que nós colocamos essa pessoa no lugar que ela nunca deveria ter estado? Porque, gente, está só começando a vida de obono. Como nós podemos olhar para tantas pessoas que estão só começando a vida como um exemplo de cristianismo na nossa vida? Porque quando a pessoa não corresponde àquilo, ao invés de nós sofrermos, nós odiamos. Por quê? Porque o lugar que nós colocamos ela no nosso coração, o lugar que nós colocamos ela na posição do evangelho que nós conhecemos, nunca deveria ter sido aquele. Mas como nós colocamos ela too high, uma pessoa muito lá em cima, quando ela não corresponde, nós jogamos ela lá para baixo. Agora, se nós entendêssemos que nós não podemos ser tomados por uma cultura popular do mundo hoje em que o principal e o que te faz alguém relevante é a fama que você tem, são os números que você tem, eu acredito que essas coisas não aconteceriam. E nós agiríamos com mais misericórdia. E nós agiríamos com mais compaixão. E nós protegeríamos mais a nossa consciência cristã em relação a todas as coisas, até nós mesmos. Ah, me escandalizei, vou ter saído da fé porque tal pessoa... Cara, quem que é o modelo da sua vida? Para quem que você está olhando como exemplo do seu cristianismo? Por que que você coloca alguém como uma celebridade na sua vida? Sinceramente, é loucura pensar nisso. Você sabia que todas as pessoas são de carne e osso, brother? Vão no banheiro? Você sabia disso? Você sabia que as pessoas têm dias maus? Você sabia que as pessoas têm traumas, inseguranças? Você sabia de tudo isso? Pois é, então por que depositar toda a sua expectativa sobre alguém, principalmente em um mundo, onde não é mais importante aquilo que você está fazendo com a sua vida, mas é o número de pessoas que te seguem em redes sociais? Como nós podemos pautar o nosso cristianismo nisso? E por que colocar tanta pressão sobre essas pessoas? Que às vezes nem queriam isso, mas porque se tornaram conhecidas, agora se tornam também, para o mundo cristão, um exemplo, um modelo de ser cristianismo e ser vivido. Para mim o maior problema, eu vou dizer isso é para você, não está neles, está em nós. Está em como nós olhamos para aqueles que estão nas luzes. Gente, quais são os exemplos? É só você ter exemplos consolidados, como Jesus Cristo de Nazaré. Mas por que nós somos imaturos e a gente se deixa levar para uma cultura popular? Um minuto a gente ama, o outro minuto a gente odeia. E por que nós amamos tanto e adotamos tanto alguém? Quando essa pessoa erra, a gente tem que acabar com ela, para mostrar, opa, não estou junto, não fiz parte, então vou acabar com ela agora, porque o que eu acredito é isso. Meu amigo, não pode ser assim, não pode ser assim. Sinceramente, nós admiramos pessoas, nós admiramos ações, nós admiramos. Mas nunca deveria ter esse nome, deveria ser isso para nós. Nós não deveríamos olhar para alguém com tanta exaltação assim como nós olhamos. Não é bom para nós e não é bom para a pessoa. Só Jesus deveria ser visto dessa forma. Eu digo isso principalmente em confronto a uma mentalidade comum hoje, que faz de pessoas, não estou falando só dentro da igreja, mas dentro do cristianismo está acontecendo. Faz de pessoas exemplos, não pelo que elas fazem, não pelas suas ações, pelas suas lutas, mas pelos seus números. E os números não significam nada, porque os números podem ser moldados por qualquer coisa. Números. E se nós olharmos para Jesus, ele teve pouquíssimos números. Pouquíssimos. Doze seguidores que o abandonaram também, um traiu, outro saiu abandonado, negando a ele mesmo. Números. Então sim, meu irmão, ao invés da gente ir e exaltar e depois matar a pessoa, quando não fizer o que a gente espera, vamos equilibrar nosso coração, colocando nosso coração no lugar certo, colocando as expectativas nas pessoas certas, e entender que nós estamos juntos aqui, seguindo a Cristo. Ele é a estrela. Ele brilha. Ele é o protagonista. Somos todos os outros aqui coadjuvantes para fazer ele conhecido. E aí se nós entendermos isso, nós não colocaremos pessoas no lugar que elas não deveriam estar e depois nós não vamos acabar com elas quando elas não fizeram o que a gente esperava que alguém naquele lugar deveria fazer. Simplesmente pelos números de seguidores que ela tem. Entendeu? Eu fiz esse vídeo inspirado em uma entrevista que a Kim Kardashian deu para um jornalista, que ele, esse jornalista inglês, ele passou uns dias com ela e depois ele falou, eu não entendo, ainda não entendi o seu império, como que você tem tudo isso, porque eu não entendi o seu talento. Tipo, o que ele estava falando? Eu não entendi o que você faz. Ele perguntou sinceramente, ela respondeu. Ela falou, what is my talent? Ela falou, qual é o meu talento? Ela falou, você pode colocar um urso em cima de uma bola e ensinar ele a fazer marabalismo, ele vai ser talentoso, mas ele não é famoso. Então qual é o talento dela? O talento dela é ser famoso. A fama é um talento? E se a fama é um talento, a fama então pode ser conquistada sem que seja por uma causa digna de ser desejada? Eu acho que sim. O mundo é repleto de exemplos desses. Então, meus amigos, vamos ponderar o nosso coração com o evangelho e seguir a Cristo juntos. Ele é. E cara, a galera que está começando aí na vida, tem mais misericórdia, tem muito para viver. Que Deus abençoe. Falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti